Ficou mais tranquilo. Ficou mais susa, é? É que assim, quando você tem um bate-papo... Ixi, lá vem ele. Mas daqui a pouco começa. Me beija agora. A gente não precisa beijar quando dá a mão. Eu sei do que eu tô faca. É difícil. Ele é o bicho dominador da porra. Ele é dominador. Tem uma coisa que é muito... Mas ele sabe, cara. Não, ele é dominador. Tem uma coisa que... Dominador. A gente usa as palavras pra não ter afeto. Pra não ter afeto. A gente tem uma dificuldade com afeto. Eu tenho zero. Não, tu é dado. Eu sou piranha. Eu sou piranha. Eu sou moleque piranha. As pessoas têm dificuldade com afeto mesmo. Não, sim. Você tem razão. Eu tenho zero. Você tem razão. E às vezes, de tão que eu não tenho, que as pessoas têm... Eu tenho um problema às vezes com credibilidade com algumas pessoas. Pô, esse cara é muito dado. É o que você falou. Eu não tô nem aí. Não, não tem que estar. Mas eu não tô. Eu tenho desapego. Mas o afeto, ele vai impactar na sua linguagem. Como que você vai esperar palavras gentis e carinhosas de quem não dá um abraço? Tem toda razão. Vai ser áspero. Vai ser árido. Vai ser um deserto. Eu amo abraço. O abraço é do caralho. É gostoso. É preferível errar pelo excesso do que pela falta. Sim, perfeito. Eu peco muito pelo excesso. Eu peco extremamente pelo excesso. É o que eu ia falar. É. Mas acho melhor do que pecar pela falta. Pela falta. Exatamente. Mas se a pessoa é seca... Exatamente. É ruim, né? É que ela não tem essa conexão da pele. Ela não tem esse carinho. Ela não sabe nem como fazer. Tem pessoas que desaprenderam a abraçar. Ainda mais com a pandemia agora e tão pronto. Nossa. Que delícia. Para quem não gostar. Olhar nos olhos. Desaprendeu da mão. Não, mas não é isso. A quantidade de mãosadas. Desaprendeu. Não, o que eu estou falando é o seguinte. A pandemia, obviamente, foi uma tragédia. Enfim. Ó, lógico. Mas para quem não... Para esse tipo de pessoa aí, foi uma puta desculpinha da hora, hein? Ah, não. Aproveitou, bonita. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. A mão na roda. É a saúde emocional. Aí você fica esperando da outra pessoa as suas atitudes, mas a outra pessoa não foi criada com a sua sensibilidade. Perfeito. E isso acontece nos grandes esforços familiares. Ela não foi criada com a sua sensibilidade, é isso aí. Um dos grandes desastres é você se dar bem com o filho, e cada vez que você vai se dando melhor e melhor com o filho, você fica ressentido porque o seu pai não deu a mesma educação. Não tem como ser pai sem lembrar do filho que você foi. Vou fazer aqui uma, vou dar um exemplo. Tem casos de filho. Por exemplo, meu pai sempre foi um cara muito legal comigo. Pecou em algumas coisas que é normal. Pecar, todo mundo peca. Ou errar ali não é ser tão bom aqui como acolá. Normal. Normal. Dando uma normalidade. Mas eu procuro ver os defeitos do meu pai em relação a mim e não os aplico à minha relação com o meu filho. Eu tento melhorar... Dissernimento. Entende? Dissernimento. Eu falo, porra, isso aqui que meu pai fez eu não curtia, então eu não vou trazer isso aqui. Sim, mas que bom, né? Porra. Não, mas é o que eu pratico. Entende? No sentido de... Porra, isso era caidaço. Eu não gostava disso. Isso é caído pra caralho. Porra, eu sou de uma geração, provavelmente nós somos, né? Vamos aqui. Vamos aqui. Clube dos anos 70 aqui, o bolo já é dos 60. Eu sou dos 60. Porra, nós somos de uma geração de jogar no canto e chamar a bambua. Ou não? Correada, citada. Cintada, era tapa. Criança era tratada como escravo. Fazia merda. Eu trabalhava pra caralho, porrada. Era assim. Não era comigo, era geral. Fazia merda, o couro comia. E eu lembro de olhar pro céu e falar assim, Deus, pra que isso? Não, eu lembro de, às vezes, gostar mais do castigo do que de falar a verdade. Masoquista, pra caralho. Não, não, porque falar a verdade aí dão uns céus irmãos. Tinha uma lealdade que você tinha que defender. Quem quebrou a janela. Eu não vou falar. Ficava de castigo. E eu preferi o castigo. Não, o castigo é uma coisa. Do que goelar o do. Nossa, do que aquele olhado aqui do irmão. É, flechando com os olhos, né? Que te bate escondido, né? Por isso que, é... Acho que a gente perdeu esse senso de lealdade. Ah, perdeu. Perdeu, vixi. Rifamos demais as amizades, os afetos. Você tem toda a razão. Não é porque tem muito. Tá muito fácil. Ser leal, é... Às vezes... Engolir o sapo. Engolir o pântano. Perfeito. Engolir o p... Então... BIOLIIL Isso aqui da mathematicão... É... Isso aqui... Queira!